E em Arasatuba, um comerciante foi baleado dentro da casa onde mora, no bairro Água Branca. Repórter Michele Bacilar, ao vivo, tem as informações desse caso pra gente. Michele, bom dia pra você. Qual é o estado de saúde dessa vítima? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a gente ao vivo aqui no SBT Interior. Olha só, Casa Grande, de acordo com a Santa Casa de Arasatuba, o estado de saúde da vítima é estável. Segundo a polícia militar, o comerciante de 51 anos tinha acabado de chegar em casa quando foi chamado no portão por um homem. Ele foi ver o que era e foi recebido a tiros pelo suspeito que estava encapuzado. A vítima levou três tiros. Ela foi socorrida e levada pra Santa Casa de Arasatuba e, no caminho até o hospital, tentou contar aos policiais o que aconteceu. Mas ela acabou desmaiando e não conseguiu dar detalhes, nem prestar esclarecimentos e, muito menos, dizer o que poderia ter motivado aí essa tentativa de homicídio. O autor dos disparos ainda não foi localizado, mas a Polícia Civil de Arasatuba já iniciou as investigações. A polícia militar também está alerta na tentativa de encontrar o suspeito, Casa Grande. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação. Bom dia pra você.